Amanheceu Ninguém é mais feliz que eu Esquece tudo que perdeu E fica comigo até amanhecer Aconteceu Teu beijo me encontrou o meu E toda dor me esqueceu Vem ser meu abrigo de ir pra ver Vem ser meu abrigo de ir pra ver Vem ser meu abrigo de ir pra ver Eu que já não cria mais Que amar fosse capaz Olha só quem não tá só Olha só quem tá melhor Amanheceu Ninguém é mais feliz que eu Esquece tudo que perdeu E fica comigo até amanhecer Aconteceu Aconteceu Teu beijo me encontrou o meu Azul E toda dor se esqueceu Vem ser meu abrigo de ir prazer Vem ser meu abrigo de prazer Nem ser meu abrigo de prazer Eu que já não queria mais Que amar fosse capaz Olha só quem não tá só Olha só quem tá melhor Olha só quem não tá só Olha só quem tá melhor Olha só quem não tá só Amanheceu